E aí pessoal, bora pra mais uma transformação? Eu comecei aqui limpando a cerâmica aqui da pia da minha cozinha e comecei colando o papel Essa primeira parte aqui foi a mais fácil, eu confesso Mas essa segunda aqui, por causa dessa torneira, deu um trabalhinho Eu não sabia como fazer, como ia colocar Então resolvi cortar o papel, esse pedacinho da torneira e depois colar ele fora a parte Já peço encarecidamente pra deixar o like, que essa parte aqui deu muito trabalho Tava testando a paciência que eu não tenho Essa parte aqui também deu trabalho Eu acabei estragando o papel aqui na lateral Aí eu tive que cortar, rasguei ele um pedaço, fiz uma emenda do jeito da minha cara Mas assim, de longe, se você olhar assim de longe, você nem percebe Esses pedacinhos aqui também deram trabalho Passada assim mais de meia hora, eu estava terminando essa obra de arte Deu trabalho, mas o resultado eu gostei bastante E aí E aí E aí E aí E aí